Bom dia galera, estamos aqui ó, no mini shop central, a loja aqui é show de bola, cuida galera, venha comprar aqui o seu maiô Aí, ali ó, aqui ó, ela tá dentro do mini shop central, vai tá chegando muita, é muito, muitos mercadeiros pra cá Que você tá alugando, vem logo, procurar ó, comprar logo o seu ponto porque no instante vai ser alugado Se é que ele tá aí na semana que vem, aluga tudinho, tem o preço aí que não tem... É show, Chiquinho, tu é o cara de Itapoca, mini shop central aqui ó, no coração de Itapoca, alguém pra todo o Brasil Tá no ar? Tá sim As pessoas, vem logo, eu estou esperando com vocês, vem logo se não se acaba, que eu botei o preço lá embaixo É pra alugar tudinho ó, o preço aqui não é... cabe no bolso de qualquer um É show papai, estamos juntos misturados ao vivo pra todo o Brasil, sucesso papai Tchau Tchau